Olá, como vai? Tudo bem? Antes de eu mostrar o vídeo de hoje pra vocês, eu queria dar alguns recados, que tem muita gente lá no Instagram, lá no Facebook, também perguntar, cadê você? Sumiu? Morreu? Alguém matou? Não! Eu entrei de férias, eu já fiz isso várias vezes durante esses dois anos de babazes do forró. Essas férias eu não tenho previsão de voltar, por quê? Porque eu tenho outros... Se você assistiu esse vídeo antes desse, o último vídeo com o Vitor, ele diz no final do vídeo que eu tenho diversos projetos e realmente eu tenho muita coisa, e aí eu tô tentando separar hoje um tempinho pra outras coisas na minha vida. Esse vídeo que vocês vão ver agora, sim, aí só voltando a falar do negócio das férias, eu não tenho ainda previsão de voltar, mas lá no Instagram eu ainda tô colocando coisas, notícias que aparecem no meu forrozeiro, pra não deixar vocês sem notícia do que acontece. Esse vídeo que eu vou mostrar agora foi um vídeo que eu gravei no show que eu fui de Edson Lima, que teve capim com mel também, e foi um show muito bom que eu consegui falar com o seu Pacheco, que é o secretário de turismo de Arco Verde, cultura, turismo, sei lá, tanto faz. E eu fiz algumas... Tava parecendo que eu tava fazendo uma entrevista, mas não foi uma entrevista, foi um bate-papo com o pessoal, eu falei, conversei com muita gente, e tá tudo nesse vídeo de hoje, que era pra eu ter postado no dia 27, que foi no outro dia da festa, só que depois eu viajei e eu não consegui... Não consegui colocar de jeitinho, tô conseguindo colocar hoje, dia 10 de junho. Então, pra vocês poderem entender que o vídeo que eu vou postar falando dia 26, falando ontem, não sei o que lá, foi porque eu não consegui postar antes, entendeu? Aí, também queria dizer a vocês que continuem se inscrevendo aqui no canal, continuem seguindo, compartilhando, compartilhando o forró, também nesse mesmo vídeo de hoje que vocês estão assistindo, que vocês vão continuar assistindo, eu deixo um recado bem massa pra vocês no final do vídeo. Então, eu vou encerrar aqui, que agora vai começar o vídeo de verdade. Beijo! ... Ai, que saudade. Eu vou sair daqui. Que saudade. Eu vou sentir de gravar uns videozinhos pro YouTube. Eu sou minha ruim de rima, mas tá valendo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia e esse é o Mabaz do Forró. Inscreva-nos no canal que a gente não vai morrer, a gente só vai ter umas férias. Siga a gente no Youtube, Facebook Instagram, que no Instagram Eu vou ficar continuando aí postando As fofoquinhas boas, vou passar Algumas fofoquinhas para Outras pessoas Então quem tiver fofoca pode continuar me contando Porque eu ainda não deixei de ser curiosa Eu queria contar hoje, hoje é Hoje é meu último vídeo, mas não é o último Último, 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 porque eu estou Devendo dois vídeos a vocês aqui Que é o da Noda de Caju Volume 2 Da Versões, que já completou 1.200 likes E um vídeo De Sumiu, que é o Sumiu 7, se eu não me engano, ele está muito Bom, também vou entregar esse vídeo Só não sei quando, mas eu vou entregar esse vídeo Esse vídeo de hoje Eu vou mostrar algumas coisas Que aconteceu ontem Lá no São João de Arco Verde Eu acho que está meio empenado, deixa eu dar uma mexidinha aqui Melhorou? Ontem lá no São João de Arco Verde Teve Edson Lima e banda Capim com Mel E foi a oportunidade que eu encontrei De perguntar Edson Lima, cadê o show do EMIPE? Para quem não está entendendo isso Você vai entender que eu vou lhe explicar Nesse dia também foi uma oportunidade De ver seu Pacheco Que é o Secretário de Turismo e de Cultura Aqui da cidade Que eu aperreiei muito ele nos stories Quem é do Instagram, comenta aí Vi no story Eu vou saber que você é do Instagram Está entendendo o que eu estou dizendo Porque eu aperreiava muito o seu Pacheco Para ele trazer muitas bandas boas Tá, tá, tá Aí ele esse ano trouxe a Anitta para cá E eu empurrei seu Pacheco na parede E disse Por que Anitta? Aí eu vou mostrar para vocês também E também foi o encontro meu Com o seu Ângelo Seu Ângelo é o dono, o empresário Acho que, sei lá Eu acho que ele é o financiador Esse é o dono Da Capim com Mel A banda dessa música aí Degareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareare Pois é, com o Sr. Angelo já foi meu desafeto A gente já deu uma brigada, umas tretas no direct Simplesmente porque eu fui fazer a comparação do cantor dele O Charles Bonds Expectativa e Realidade Vocês estão notando a diferença? A gente tem essa expectativa, que é a que está no banner A realidade é a da foto Ele se estressou com isso comigo E a gente tem que ter uma batedeirazinha de boca Mas daí a gente depois conversou Ontem eu encontrei com ele Eu vou mostrar tudo isso para vocês Além de outras coisas que aconteceram Que eu conheci uma linda, maravilhosa Que é a cantora atual da banda Capim com Mel A Suzy, que meu Deus do céu O palco é pequeno para aquela mulher Então vamos começar com um vídeo Vídeo diferente, eu nunca tinha feito um vídeo desse jeito Aqui para o canal Até porque eu não saio gravando fora Eu só gravo aqui nesse quadradinho Mas tanta coisa mudou aqui nesse canal Porque eu vim e eu trouxe o Vitor Romão O Vitor Romão que fez um vídeo aqui para a gente Eu tentei fazê-lo sem cortes Para que ele fosse para o ar com tudo Até com os erros e tudo E eu estou trazendo esse vídeo também Diferente de tudo que eu já fiz Confere aí Lá vamos escorar aqui Antes de eu entrar aqui A primeira pergunta que eu fiz foi Cadê seu Ângelo? Porque quem já me segue há muito tempo Sabe que a gente já teve uma tretazinha aqui no direct Eu mandei seu Ângelo tomar naquele canto Agora por conta daquele cantor ali Vai ali Foi por conta dessa foto Que eu botei expectativa Realidade Não estava batendo muito Seu Ângelo se estressou comigo Mas a menina disse que ele está ali Eu vou sair antes que eu arranhe Olha com quem eu estou A moeda E aí? Diga aí gente Diga a ela que hoje é dia De se reunir todo mundo Dar cheiro Eu não quero ser do seu Ângelo não Por que não mulher? Mas eu quero cheiro seu Ela ainda é uma mordida Tá querida Quando eu chegar nesse nível Né? Vai ser essa bucha Menina Tu precisa de mais palco pra tu Né? De que? De mais palco pra tu Aquilo palco é pequeno pra tu Ah é verdade? É Um palco maior né Vou falar com o seu Pacheca ali Pra dizer Ai quando vim da próxima ano Traga um palco maior Pra colocar essa bichinha Ai A bichinha tem de tamanho Mulher E eu conversei com Eu conversei com tu Acho que foi ano passado Não foi? Aí tu não era da Capim do Mel ainda Que tava conversando Falando das dificuldades É Eu até tava Dei uma voltada aqui pra ver Eu conversei Foi muito contudo Foi foi Sobre um espaço Que a mulher quase não tem Principalmente É No forró a gente é Massacrada Imagine eu Que falo da vida dos outros É maravilhoso Vocês que são Quietinhas assim Que só faz cantar Tudo e mais Não Mas ela faz na pose É É Agora daqui a pouco Vocês vão pra onde? A gente vai voltar Acho que pra Gravatar ou vai pra outra cidade? Escada Escada E depois tem outra cidade por aí Só que eu não tô fazendo entrevista com ela não Entendeu? Mas tá parecendo É Tá Eu tô me sinto aqui tão importante Do lado da Patrícia Oh meu Deus É Mas eu tenho vontade de lhe conhecer pessoalmente Viu Por quê? Porque mulher A senhora é babado O babado é a senhora É chono É Pra pegar a briga comigo Adoro Adoro No instantaneio do seu pachego Tá discutindo com ela ali Meio direito Eu tava brigando Já Correta Correta Aí eu vou deixar o Instagram dela pra vocês seguirem Ah E sigam E depois eu vou colocar esse vídeo no YouTube Que é um dos últimos vídeos meus no YouTube Porque eu vou dar uma parada Todo mundo sabe Por quê? Que ela vai se aposentar, é? Não Porque eu vou viajar Ah que linda Cheiros Olha Cabelos pretos Pretos E teu cabelo é bonito Ai mana Pera ainda Olha os cabelos A gente se misturando Isso Maria Ui Você gostou do show? Gostei Gostei Cantei muito Indica aí pra galera Porque a minha onde eu tava tem muita coroa Aí eu tenho que ficar de olho marido Mulher As coroas Daqui a pouco Entra Seu Ângelo Pela porta Olha para mim Que saem aqueles raios Olhando pra mim Eu disse pronto Já já vou puxar a faca Nós vai brigar aqui Vai ser um risco faca Mas ele foi super gentil Gente boa Confere aí Agora é hora de ser Do reencontro Aê 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 Vamos fazer o seguinte Já que ele tá tão animado assim Você Seu Ângelo Seu Ângelo É Batista Lima Entra no clima aqui De seu Ângelo Faz as pazes comigo Faça as pazes comigo Batista Silvone Paulinha também Por favor Não que eu esteja precisando de vocês Agora eu tenho seu Ângelo Depois disso Eu vi Quem? O seu Pacheco E essa foi a oportunidade Que eu tive De perguntar a ele Sobre o show de Anitta E por que ele não trouxe Mais banda De forró das antigas Lá pro palco principal Olha a resposta dele Minha gente Eu tô com uma oportunidade Maravilhosa Que eu acho que todo mundo Quer fazer É falar com o seu Pacheco Licença Boa noite Tudo bem? Dei aqui pra minha audiência Aqui Boa noite Boa noite Tudo bem? Se apresenta o pessoal Aqui Pacheco O seu Pacheco Secretário de Turismo Aqui de Acuqueira Estamos aqui em Meio Conselho Hoje na sexta noite Aqui vai até o dia O senhor me conhece? Eu não me lembro Não Graças a Deus Ah, a do seu Pacheco É, sou eu mesmo O senhor não quer me matar não Olha Isso, por que você tá aqui A gente vai ser Estamos lá Agora Agora Já aproveitando aqui Fazer uma entrevista Bem rápido O senhor É O que faltou pra trazer mais bandas Como das Amigas pra cá? Dinheiro Mas o dinheiro Não foi pra Anitta não? Não Pelo contrário Anitta é que o que ele vê Porque Anitta Colocou o Arco Verde No patamar A agenda dela Não Colocou o Arco Verde No patamar de discussão E melhor que para o Arco Sim Depois que a ideia Não se viu Anitta Só se falava em Anitta Em Arco Verde No Brasil inteiro Por que Anitta em Arco Verde? Então era isso que a gente queria provocar A gente queria fazer Com que os alunos de Arco Verde Ficassem Mais famosos do que já era Então trazer Anitta É uma maneira de você Tocar fogo Olha, tá explicando Tá vendo? Tanto que eu maltradei Seu Pacheco Tanto que eu falei mal Do seu Pacheco E ele deu a A explicação correta Aqui do que é É E aí também tem o nosso palco Esse daqui Esse é muito cultural Aqui tem o nível e a vítua De colocar qualquer tipo De artística aqui Eu posso colocar qualquer coisa aqui E o povo vai entender Que esse palco aqui É feminismo Mas No dia que Anitta estava aqui O pessoal ficava chegando Tinha um filme de ver O samba de vinho Tinha um filme de ver O samba de ver O samba de ver O samba de ver O samba de ver Estava todos os oito polos Estava filmando ao mesmo tempo Pois é Tinha forró Rock Oco Tiranda Maracatu Boa Tinha tudo na cidade Na hora que Anitta estava aqui E a gente está perreendendo seu Pacheco Principalmente eu A gente depois vai voltar a conversar mais com seu Pacheco Seu Pacheco é gente boa É um veinho legal Primeiro que eu fiquei com um pouco de receio Mandadas com uma mulherão grandão Porque Edson Lima gosta de mulher grandona Entendesse? Se você é grandona Não Porque ele está namorando agora Mas se ele acabar Né? Se ele acabar Ele gosta de mulher grandona Se você é pequenininha Já não tem chance com Edson Lima Chegou lá com a mulher Rapaz Quando eu entrei do camarim Eu conheci ela pela saia Lá vem ele Será que ele vai me responder? Edson Lima Quando é que você vai fazer o show do MIP? Menina Ele está chegando só não Ele está chegando com a namorada A bicha é grande, viu? De mão dada e tudo Daí eu entrei no camarim E fiz as perguntas Mas antes eu não podia deixar de ser eu Ali, né? E dar umas 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 indiretas lá Confera aí Quero saber onde está a esposa dele Eu vou conhecer ela pela saia Ela passou com essa saia aqui Então é ela A escolhida de Edson Lima Ele está ali por enquanto Tem um pessoal galeguinha ali feuzinha Não está sendo entrevista com ele O pessoal com a camisa da SBT Divisional O melhor cantor de forró do planeta É Disseram que Mark tem vida também E aí, meu querido, boa noite E aí, quais são os novos projetos Que o público está lá fora As perguntas que ele faz Já a gente vai fazer aquela pergunta Qual é a música que não pode faltar? Lê, vê só Eu já sei o que acontece e tudo Já sei até as perguntas que ele vai fazer Vamos aguardar a perguntinha Que é a música que não pode faltar Enquanto isso está a mulher dele aqui A namorada dele Já contei a fofoca que você está com ele Já peguei vocês no flagra no chão Meu Deus, eu acabei de perder a pergunta Qual é a música que não pode faltar? A gente gravou duas canções Que chata essa pergunta Para o público aqui não pode faltar no chão É menina E a dele é para conversar E quando foi minha hora de falar com Edson Lima Olha aí Eu estou Na hora eu me senti que eu estava entrevistando Aí depois eu disse Para, Patrícia Tu não está trabalhando entrevistando Aí depois eu continuei Aí fiquei aquele negócio gritando dentro de mim Entrevista, não entrevista Entrevista, não entrevista Ele foi super simpático Como ele é sempre Que eu já disse a vocês Até lá nos stories Que quem não gosta de Edson Lima Não gosta de ninguém Até porque ele é aquelas pessoas Sei lá Se a pessoa fizer mal a ele Ele abraça a pessoa ainda Ai meu Deus, eu não tenho isso Que Edson Lima tem Sem comer muito tempo Que ele já terminou ali Agora quem vai conversar com ele sou eu Eu não tenho câmera grande Nem refletor Nem nada dessas coisas Ele já mais ou menos Ele sabe pegar o pantalho Valeu, querido Obrigado, viu Valeu E aí Agora a pergunta Deixa eu logo agradecer aqui A seu esposo Ah, sim Vem cá Vem o carinho Vem todos Esse aqui Esse aqui Vou cantar todas as canções Ele não faz assim não Porque amanhã ele trabalha Ele vai se acabar Foi o primeiro show da gente junto Na cidade de Panelas Ah, muito super 16 anos atrás Então tem uma história É, tem Vamos lá Agora a minha coisa com o senhor aqui Sabe o que? Quando é que vai fazer o show do Emip? Ah, logo, logo Tô só te esperando Eu fiquei sem saber Fiquei muito feliz agora Eu estava em Petrolina Descansando a semana passada Passei 3 dias lá Petrolina e Juazeiro Ele soube que lá tem um Emip de Petrolina Eu não conhecia o Emip Agora eu tô só esperando Alguém do Emip entrar em contato Marcar comigo Por sinal Eu quero fazer o show Naquele teatro lindo e maravilhoso Que eu vim E aprendi a gostar Não, não é nada disso aí não Eles vão destinar Pra As pessoas cancerosas Que eu vi muito lá dentro do Emip Aqueles pessoas que estão terminais Então assim De coração Isso é uma coisa que Eu tô contando no dia Pra você que não tá entendendo nada Nem tá lembrado Quando ele ficou doente Que ele saiu do hospital A gente até mostrou lá no Youtube Que Ele prometeu fazer um show Certeza E eu fico no Instagram Dizendo Lindo cadê o show do Emip Dizendo Lindo cadê o show do Emip Mas com certeza É só marcar O pessoal do Emip Você acredita que Enquanto eu tava lá no Emip Eu procurava Quem é o pessoal aqui Que eu tenho que falar E dizia Não é uma sala tal Tal E eu nunca encontrei Assim na realidade Como era uma forma De poder ajudar o Emip Mas agora Me procuraram Em Serra Talhada E tem uma Uma quantia Que é pra cada Criança Que tá lá no Emip Uma parte cancerosa Uma parte de crianças cancerosas Aí vai fazer você Meu amigo E eu vou adotar Batista Lima É não Batista também O Batista O Batista Se comover Batista me bloqueou Depois bloqueou Também não poderia deixar De tirar Uma sertãozinha Com Batista E Lanusa Faz parte Batista também se comoveu Com essa questão E quer fazer o show Junto comigo Eu também não sei Mas Batista é gente boa Gente boa Você sabe que é Eu vou bem falar Que ela é mal Aqui do lado Do irmão Não Mas assim Batista A gente está muito bem Assim a coisa de Batista Batista é uma pessoa excelente Você sabe isso Só a mulher dele Que é meio complicadinha Olha a Batista Que tá dizendo aí É Sou eu que tô dizendo Minha cunhada Cheiro Lanas Lanusa Te amo Tem muita gente Que não entende Graças a Deus Tem muitos artistas Que entendem O tipo de brincadeira A forma que a gente fala Se a gente tira uma onda Com uma coisa Ou com outra Agora tem algumas pessoas Quando tem a cabeça Um pouco fechada Entendeu Que às vezes acha Que se você fizer uma comparação Fizer alguma coisa assim Já acha que isso é Muito pesado Entendeu E não acho Veja Uma comparação Simples dessa Você Você acha isso pesado Ah meu Deus do céu Você Não sabe brincar Não desce pro play Já dizia Valquíria Santos Eu falo dela E ela não liga Olha Pate 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 Já dizia vários Outros cantores Solano de Almeida Vários Agora tem alguns Que você acaba se incomodando A gente acaba tirando mais A brincadeira A noite com Edson Lima Foi muito divertida Saiu gente lá Carregada nos braços De tanto que bebeu E o São João de Arco Verde Que coisa Hoje era pra ser com o GD É Infelizmente não Tá aqui com a gente Mas Vamos fazer um show aí A altura Ontem, hoje e sempre Obrigada Obrigada por tudo Obrigada por Sempre tá conversando Comigo lá no direct Sempre tá observando Tudo que a gente faz lá E leve mais e mais Anos aí De qualidade Obrigada Com certeza Faça a hora dele Se você pode fazer É meu aniversário Sim, a gente quer conversar Tu pode Mas pra casa Aí eu vou Eu vou cancelar aqui Eles vão conversar ali Pra gente levar ele lá pra casa Foi muito legal Eu queria Eu não queria encerrar Por aqui Não Mas eu queria pedir a você Pra compartilhar os vídeos Aqui do Youtube É Eu tô encerrando o vídeo É Compartilhar os vídeos Que vocês mais gostam Aqui do Youtube Porque aqui na plataforma Youtuber Eu sei Qual é o vídeo Que tá me fazendo sucesso Outro que tá Que não tá Daí que quando um dia Eu voltar Que eu não vou marcar Essa data Eu voltar com Dando foco mais No que a galera gosta Entendeu? Mais ou menos assim E vamos movimentar o meio Por favor Vamos criar mais canais Que falem de forró Vamos falar mais Dos cantores de forró Pra não deixar morrer Pra não deixar esquecer Porque esse canal Que já ajudou muita gente A sair do anonimato Que praticamente Só tava ali Fazendo sucesso Ali entre um grupo De pessoas Que isso não é nem sucesso Era conhecido Entre um grupo De pessoas E tinha o resto Do Brasil todo Louco pra saber Onde é que tava Aquela pessoa E a partir do momento Quando a gente Solta uma brincadeira Faz uma comparação Tira uma brincadeira Meia sarcástica Que tem gente Que acha que isso É o fim da vida Outras pessoas Ficam sabendo Entendeu? E isso Movimenta o meio Isso é muito legal Então eu queria pedir a vocês Falem mais de forró Divulguem mais a banda Que vocês gostam Eu não quero que vocês Idolatrem eles Porque eles são pessoas Iguais a você E a mim E a todo mundo Não idolatre eles Mas falem mais deles Compartilhem mais As músicas deles Escutem mais forró Esse é o pedido Que eu faço Nesse último vídeo E lembrando a você Que ainda eu tenho Tô devendo mais dois vídeos Eu vou pagar O que mais? Se inscreva aqui no canal Pro canal crescer Pra gente Ter mais gente falando De forró também E Deus queira que tudo Dê certo Daqui para frente Com o nosso forró Querido Um beijo Até Próximo vídeo Quem sabe Mas eu queria Esse vídeo Não Bota a vinheta aí Patrícia Eu queria Eu queria Ai Deus É muita gaguejadeira Pra uma pessoa só